Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Eu tô muito ansioso pra gravar esse vídeo. Finalmente a gente vai poder jogar com o Miausco das Miauravilhas. Eu tô feliz porque eu participei da criação dessa skin, vocês podem acreditar em mim, eu tô falando a verdade. Eu sei, já tá muito na cara, todo mundo já percebeu, né? Fica muito claro com esse abdômen aqui, né? Tipo, eu mandei umas fotos pra app. Fazendo assim, né? Mostrando o abdômen e tal. Muitas pessoas, tipo muitas mesmo, me mandaram mensagem falando Dereck, como assim? A skin é igualzinha a você. Show de bola aí, Fortnite, muito obrigado pela homenagem. Calma aí, eu tive uma ideia muito boa agora. Eu acabei de fazer uma coisa incrível, tá vendo esse cara? Mano, eu tô na DM do Donald Mustard, eu acabei de mandar essa foto. É eu e o Miausco. Se ele respondeu, eu vou ser o homem mais feliz do mundo, eu tô falando muito sério. Aliás, esse é o Instagram dele mesmo, se eu estiver fazendo merda. Eu não sei, vamos jogar. Dá like pra você ter um peitoral igual o meu, na moral. Gosto de Derequito, tá bom? Pra peitoral, mano, peitoral. Eu acho que eu não preciso vir aqui e falar que eu não participei da criação da skin, né? Mas sim, eu acho que, mano, o bagulho é inspirado em mim, tipo, não tem como. É óbvio, tá ligado? Aí sempre tem aquele cara chato, né? Não, Dereck, nada a ver. São as vozes da sua cabeça. Cara, para, para, por favor. Irmão, tá todo mundo vendo que é igualzinho. Tem um cara ali, ó, coitado. Au. Nossa. Relaxa, amigo. Ai. Ai, ai, ai. Tá bom. Agora eu tô pensando, quantos miausculos a gente tem no jogo? Com certeza mais de dois, né? Tipo, tem o original e tem esse. E eu esqueci todos os outros miausculos do mundo. Mas com certeza tem mais e tem gente aqui, hein? Pera. Au. Tomou, hein? Tchau. Olha o cara aqui. Ui. Ui, ui, ui. Uhum. Eita, mas eu tô com sorte, hein? Abri três baús e todos veio bolinha. Eu não gosto de chamar isso de bolinha. Mas todo mundo fala bolinha, né? Aí eu me sinto excluído em não falar bolinha. Mano, tá tendo um tiro pra lá. É sério, eu já caí afastado. Tem gente mais pra lá ainda. Pera, eu vou ter que ver essas pessoas. Não é possível. Quer dizer, na verdade, eu duvido que sejam pessoas, né? Pra tá aqui, velho. Ali o cara. Pera. Uh. É. Não deve ser... Oi. Eu tentei construir. Tô maluco aqui, hein? Uh. É. É isso aí. Pior que eu tava completando os desafios pra pegar o Miausculo, né? E eu caí num lugar afastado. Tipo, onde eu caí? Acho que foi aqui, assim. E, tipo, mano, tinha gente lá. Tipo, muita gente, inclusive. Eu sei que tem gente que cai em todo lugar do mapa, mas é que eu não esperava. Tipo, tinha cinco pessoas lá, mano. Como assim cinco? Decolagem, ó. Tamo bem. Tem um cara ali, ó. Eu só preciso pegar uma sniperzinha, mano. Hum, eu prefiro isso, eu acho. Pera aí. Será que eu meto bala? Vem pra cá, amigo. Isso. Olha só, tem um noob atirando em você. Bom, eu sei... Ai, eu... Au! Eu esqueci que eu tava com o bagulho, com esse perk estranho. Tá suado. Ó, o cara é muito ruim de mira. Ai. Ai. Ah, você tá aí? Nossa. Isso. Aí eu uso. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Ó, os caras tão tretando. Ai. Esse pulo só atrapalha, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Puxei. Nossa, o cara vai tomar muito. Olha o susto que ele vai tomar. Ui! Tudo bom? Tweet. Foi você... Não, não foi você que tava tretando comigo. Você tava tretando comigo. Vem cá. Ó. Uhum. Ai, ai, ai. Ó. Mais um tiro ruxo. Ah. O cara acertou minha cabeça, mano. Vem. Uh! Também acerto cabeças, tá? Isso. Deixa eu ir. Ó. Ai, 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 ai. Por favor. Eu odeio o aircoil dessa mer... Tô ruxando em você, amigo. Ó. Nossa, eu preciso acertar esse tiro. Eu sou ridículo. Mano, eu me odeio tanto. Pera. Ah! Nossa, como é irritante esse jogo, né, mano? É bizarro. É completamente bizarro. Aí ele vai pro outro jump. Ele não vai fugir. Nunca, velho. Eu não vou deixar. Mesmo. Ele vai conseguir fugir. Eu me odeio demais. Ai, cara. Que tristeza. Eu não... Sério? Eu também tenho, tá? Ó. Ó isso aqui. Eu vou mais longe que você, inclusive. Pera. Cadê ele? Mano, eu não sei onde ele tá. Ah! O cara... Mano, eu tô muito triste. Saudades de modo desempenho pra conseguir enxergar as pessoas. Arma exótica? Vamos ver o que vem. Bom. Muito bom. Tem um cara ali. Não deve ser ele, né? Tudo bem. Tudo bem. Vem. Uh! Vem. Caramba! Mas aí eu tô gostando de ver, hein? Às vezes a mira funciona, às vezes não. Vou vir com tudo. Eu não tô nem aí. Que... Uou. Pera. Pera. Au. Eu queria muito perkzinho bom, mano. Meu Deus. O cara acertou um milhão de tiro. Eu tô sem bala. O que tá acontecendo aqui? Vaza. Tchau. Que isso? Eu tô com duas balas. Ó. Acabou as balas agora. Sniper. Yes! Tá. Agora eu... É obrigação ganhar, né? Vambora. Aí. Ali. E aí? Tá de boa aí? Sai daqui, meu irmão. Não vai fugir, não. Ui. Tem... Que isso? Sai. Só morre, amigo. Aham. Eu queria achar um lugar meio suave pra mostrar um negócio. Pera aí. Ó. Aqui pode ser, né? Claro que tão me vendo agora. Esse monte é muito legal. O Miaus, o Clomótipo... Uuuuh. Calma aí, galera. Que isso? Mano. Cara ridículo, hein? Então toma isso aqui. Vai. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Bom dia, senhor. Tem... Eu quero isso. Ai. Meu Deus, que susto. Tem gente aqui? Não. É só um dinossauro mesmo. Não sei. Vai que tem gente em cima do dinossauro, né? Mano, será que eu levo duas Sniper? Vou levar duas Sniper. Eu tô sem movimentação agora. Isso é muito triste. Cara aqui! Nossa! Mano. O cara em cima do... É. Ai! Ai, ai, ai! Que que foi isso? Então tá, né? Beleza. Uma galera boa de mira aí, tô achando, hein? Isso é ótimo. Ó, passa o pé. Faz pra ficar cheiroso pras gatinhas, né? Mano, por favor. Não. Calma aí, gente. Ó, tô tranquilão aqui. Lá tem gente. Não, cara. Ó, nossa. Eu tô... Que isso? O cara saiu super voando. Ó, gente, aqui. Boa. Boa. Aquele cara que tá morto. Nossa, eu quero os duas kills. Isso. Cadê o outro? Tá na Storm? Tá. Morreu também. Isso aí. Falta dois. Pera aí. Mano, eu quero... Ali o cara! Não. Isso. Pera. Por favor. Estoura nele. Eu preciso daquele loot, mano. Não é possível. Isso é lindo, tá? Isso é lindo. Nossa! Não, 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 não. Isso foi muito ruim. Eu ia pular. Por que eu não pulei? Não funcionou. Espera. Peguei isso. Tá suave. Tá suave? Não sei se tá suave. Tem muita gente estranha aqui, amigos. Só que é um perigo, na verdade. Tem gente aqui? Não. Não sei pra onde olhar. A banana... Ai. Ouvi. Ó. Nossa. Nossa. Ai, ai, ai. Ei. Tá zoando. Você tá zoando comigo. Ai. Vem. Vem. Ca... Nossa. E aí? Ele acertou pra ca... Esse é o Midas que eu não consegui matar, porque ele fugiu 10 milhão de vezes. Se ferrou. Perdeu. Quantas vitórias esse homem tem aqui? Tá bom, tá bom. Respeito. Rolo bravo. Por uma letra, hein, mano. Por uma letra, seu nome não é impecável. Olha, que coisa linda ganhar V-Bucks assim. Uau. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu abdominal aqui, tá ligado? Hoje, Dereckito, na loja. Me ajuda demais mesmo. E me segue no TikTok, Twitter, Instagram. É tudo arroba Dereck. E é isso. Tchau, tchau, tchau.